Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ter teste de notebook, rapaz. Muita gente que procura notebooks deve ver os modelos mais em conta, que estão ali na faixa de R$2.000, R$2.400, R$2.600. Isso notebooks que já trazem placas de vídeo dedicadas com 2GB ao menos, né? No mínimo 2GB de vídeo dedicado. É verdade. A gente encontra nessa faixa de preço aí de R$2.000 a R$2.600. E assim galera, vocês podem ficar se perguntando às vezes, o que dá pra gente jogar com esses PCs, né? Claro que vai variar o modelo específico da placa de vídeo desse notebook, mas com isso em específico nesse vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês um teste de desempenho em games. E um notebook que eu tenho aqui, que eu comprei alguns tempos atrás. E é um notebook exatamente desse perfil. Processadorzinho Intel, placa de vídeo da NVIDIA, 2GB, 8GB de RAM. Isso aí tem que nem isso nas Casas Bahia, é isso aí. Não querendo desmerecer o equipamento, com certeza, tá galera? Pra Office é ótimo notebook. Agora vamos ver pros games. Tá? Tem um processador Intel 1.5 de quinta geração, 1.5200U. Com dois núcleos e quatro threads, que rodam a 2.7 GHz em Turbo Boost. Então é bem dizer um i3, um i3, né? Um perfil de i3, dois núcleos e quatro threads, só que o clock é um pouquinho mais baixo. Ele tem 8GB de RAM DDR3 e também tem uma placa de vídeo dedicada, NVIDIA GT 820M. Uma placa bem fraquinha, com 96 CUDA Cores. Pouquíssima coisa, realmente. Os 2GB de VRAM dela são DDR3 também. Padrão mais antigo, o que acaba perdendo desempenho. Mas enfim, galera. O que será que a gente consegue jogar? Olhando também pros games mais antigos, o que dá pra fazer e se divertir com esse perfil de notebook? É isso aí que a gente vai ter no vídeo de hoje. Espero muito que vocês curtam. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal também. E vamos lá pra bancada pra me mostrar esse cara pra vocês e a gente começar a fazer os testes. Vamos lá! A gente pode ver aqui na carcaça dele, ele tem um i5, tá? É de quinta geração, esse i5 aqui, que até é em comum, né, galera? Em desktops de mesa, quinta geração não teve. E só os mobile mesmo. Até teve processador de quinta geração, mas daí pras linhas high-end também. Comuns mesmo não tinha. NVIDIA GeForce 820M, CPU-Z mostrando pra gente o i5-5200U, com TDP máximo de 15 watts, né? Consume pouco, esquenta pouco realmente, porque aí de notebook a gente entende isso. São dois núcleos e quatro threads. A frequência turbo é de 2.7 GHz, mas ela varia bastante aqui, enquanto que tá em baixo uso do sistema. A placa-mãe é aqui como Acer, né, que é a marca do notebook aqui, galera. Entendeu? Então a placa-mãe Acer. Em memória nós temos 8 GB DDR3 dual-channel ativo aqui. A frequência é de 1600 MHz. Muito bem, vou fazer um pequeno benchmark pra gente ver quantos pontos pega esse processador. Olha aí, galera, multi-thread 761 pontos. É pouca pontuação mesmo, é bem baixo o desempenho do cara. E single-thread aqui, ó, 215 pontos. Acho que se eu botar um Core 2 Duo aqui, que tem um Core 2 Duo de, ó, 3.16 GHz, quase empatou com o Core 2 Duo, bem mais antigo. E isso que esse modelo aqui é 2 núcleos e 2 threads, não é 2 barra 4 que nem esse 5 aqui. Ó, até o single-thread mais forte, né? Então é, nessa parte aqui é triste a gente ver isso, né? Na parte de gráfica, a gente vê a GeForce 820E, 28 nanômetros, litografia de 2012, 96 CUDA Cores, pouquíssima coisa, né, galera? 8 ROPS e 16 TMUs, baixíssimos números também, 2 GB de memória DDR3. Então, o clock também é muito baixo. Fazer um overclock aqui não é muito viável também, porque vai esquentar mais aqui dentro da carcaça do Note. Então, é isso aqui que a gente tem. Então a gente viu qual que é do hardware do cara, a gente vai passar pros testes em games e ver o que dá pra fazer com esse bichinho aqui. Não esse bichinho aqui da tela, não. O notebook mesmo, vocês entenderam, né? Vamos lá. Beleza, galera, começando aqui com PUBG Lite nos testes, né? Santíssimo PUBG Lite, que ajuda bastante a gente a curtir. O PUBG e sem pesar tanto no sistema, né? A gente já tá vendo aqui o uso, as configurações. E, galera, eu não vou fazer a captura da tela, até porque essa placa de vídeo aqui não permite fazer a captura da tela. As placas da série GT não tem o recurso, o Shadow Play, na verdade, pra fazer a captura. Então a gente vai tá aqui com a câmera gravando a tela do Note. Então a gente tá vendo também como é que vai ser o uso normal, né? As configurações gráficas não tão uma coisa assim tão avançada também, tá? A gente tá em tela cheia, vou colocar aqui. Resolução 768p, que é a resolução da tela desse Note aqui. E qualidade geral dos gráficos em baixo, tá? Vou deixar muito baixo pra gente ver como é que fica. Como a gente vê que não tá batendo 100% de uso em qualidade muito baixa, e tá batendo 60fps, eu vou vir aqui mudar ao menos pra sombras ficarem em baixo, tá? Sombra em baixo pra dar uma sombrinha ficar mais bonitinho. Já vou cair aqui. Ó, 60fps. Tá bem fluido até então. Deixa eu ver onde é que tem casas. Aqui tem casinhas. Vamos ver se não vai travar muito aqui na parte de abrir o paraquedas. Que costuma travar bastante, né? É, PUBG Lite aqui é show, hein? Eu gosto bastante desse game, porque quando a gente joga nas qualidades máximas ali no Ultra, ele fica bonito, fica bonito mesmo. É bem mais leve, e a diversão é o mesmo nível do PUBG convencional. Ó, 60fps. Eu acho que não vai cair ninguém com a gente aqui. É, vou pegar aqui o capacetão. Fumacinha. O que eu quero com fumacinha, cara? Não tem nenhuma arma aqui. Vamos lá. Pulei. Ó, o uso de RAM em 3.8GB. A gente tem 8GB aqui, né? Como a gente viu antes, a casona aqui. Recarrega. Ó, pra abrir o menu aqui de itens não trava também. Só que as texturas também estão na... Tá liso, chapado, né? Ah, não botei... Deixa eu... Vamos trocar aqui. Texturas baixos. Vamos ver como é que fica. Olha, ficou mais bonitinho. Já tá bem mais agradável visualmente. E ainda não tá utilizando 100%. Tá, Miguel. Então vamos de uma vez, bota tudo pro baixo aqui. O preset geral. Tudo baixo. Aplicando. Ó, visualmente a diferença foi... Bem drástica, né? O game tá bem mais bonito. E ainda temos aí os 60fps. Pô, que legal. Legal! Podia vir um bote aqui pra trocar uns tiros agora, né? Pra gente ver. O CPU tá tranquilo, né, galera? 27, 30% de uso aí. Variando bastante até. Pô, tem arma pra... Tem bala pras duas armas. O uso de VRAM, onde a gente tem 2GB, também tá bem... Bem tranquilo nessa parte, né? A gente tá rodando numa resolução baixa o jogo também. Tem 2GB, né? Do DDR3. Tá bacana, ó, galera. Não tá nem usando 100% ainda. Poderia aumentar mais ainda a qualidade gráfica. Ó, mas a gente já teve algumas quedinhas. Ó, agora subiu o uso do processador pra 60 e poucos por cento. Opa, 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 né? Talvez tenha algum player próximo da gente e já pegue mais processador. Pô, eu sou um cabeçudo, cara. Esqueci de começar a contar as médias, cara. Esse é o tal do mula. Ó, agora que eu tô contando a média. Cabeça de osso passou. Cabeça de osso passou. Já escutaram dessa? Nossa senhora, cara. Que susto, rapaz. Ó, um por cento louco aí pra 5 FPS. Aqui no meio ali que eu abri a mira. A mira mais me piorou do que ajudou. Opa, opa. Alguém atirou em mim. Agora onde é o problema? Eu não tô com headset aqui, né, galera? No carro ali, será? Opa, opa. Mata. Devia ser bot. Com certeza. Mas tá legal, né, galera? Dá pra se divertir bastante. O porcentulou até subiu pra 30 FPS agora. Média de 59. Bem legal. Esse Note desse nível, pra quem tem a dúvida, é o PUBG Lite. Dá pra encarar sim. Vamos pro próximo game? Temos aqui com o CSGO. O CSGO. O CSGO na área. E já vou mostrar pra vocês aqui as qualidades gráficas. A gente tá em resolução 768, tá? Que é do monitor aqui. Qualidade das sombras aqui muito baixa. O restante tá embaixo. A renderização multinuclear que tá ativa. O restante aqui tá no mais baixo possível dentro da resolução 768P. Iniciando a contagem das médias aqui. É, vai tá complicado aqui. Ó, a gente bate até mais 100 FPS quando eu morro, né? E na jogatina aqui, mesmo na gameplay, fica meio complicado aqui a parada. Meio complicado. Só que, o que eu tô notando também. O que eu estou notando também. É que... Pra mim ter... O FPS tá meio estranho, tá galera? Meio estranho mesmo, ó. O frame time tá variando demais. Isso aqui é porque eu tô com ele, tela cheia, em janela, tá? Aí ele bate mais de 60. Mesmo com o Vsync desligado, ele tá travando a 60 aqui. Então, olha só. Eu vou mudar aqui pra gente tá com somente tela cheia. Ó, a nossa média até então foi 73 FPS e 1% low 20. Agora eu vou deixar ele em tela cheia. Ó, o Vsync não tá ligado, mas ele não passa 60. Não passa 60. Vou começar a contar de novo a média. Ui, ui. Mas olha o frame time, como é que ele fica melhor. Só porque eu falei que tava melhor, piorou. Tá ali ainda. Galera, rapaz. Ai, demorou demais pra carrega. Nossa, o nosso E5 aí batendo 40, 50% de uso. Ah, não matei de burro também, cara. Temperatura da placa de vídeo AGT 820 em 78 graus. Utilizando bastante também, né? Ela fica ali nos 70 e poucos por cento de uso. Ela bate 90, às vezes. Então, assim, não tá tão fácil assim pra ela. Dá pra gente brincar lá, né? Eu que sou ruim aqui. Mas dá pra se divertir. Vamos partir agora pra outro game que é um pouquinho mais antigo, que eu gostava bastante quando eu jogava. E tem um certo nível de exigência também. É só pra gente ver como é que fica num notebook desse tipo aí, tá? A gente vai passar pro game Saints Row, pra quem conhece aí, o 4. É um jogo meio parecido com o GTA, só que é uma loucuragem, cara. É alienígena, com poder, com um monte de coisa. É mundo aberto. Eu acho o game bem bacana. E a gente vai ver como é que fica rodando nesse note aqui, beleza? Olha só, galera. Aqui a gente tá com o Saints Row 4 aberto, tá? É um jogo mundo aberto, bem parecido com o GTA mesmo. A diferença é que é uma loucuragem. É abacalhação mesmo. O cara me atropelou, troco de nada. Vagabundo. Pera aí. Ó, armazona louca. De alienígena. A gente tá rodando aqui o game. Opções. Display. Ó, vou tirar aqui um pouco. A gente tá em 1360x768. Tela cheia. Fullscreen. V5 não está ligado. Qualidade gráfica em médio, tá? Duas vezes MSAA. Isso faz bastante. Vou botar aqui em Custom. Esse aqui eu tiro. Deixo off. Unisotrópico eu posso deixar em duas vezes. Detalhe em médio. Light em low. Shadow médium. Ok. Vou... Vou deixar assim. É. Não mudou também muita coisa. Ó, é um jogo bonito, galera. Eu acho legal. Vai se divertir bastante mesmo. Deixa eu pegar aqui uma outra arma. Vou pegar essa aqui, ó. Ó, vou fazer o terror aqui. Vou pegar um carrinho aqui. Vou chamar a polícia aqui pra vocês verem aqui. Primeiro vem polícia normal. E depois ele se transforma em aliens. Doideira, né? Cuida só. Cuida só. Cuida só. Cuida só. Olha lá. Olha o tipo. Loucuragem. Cuida. Pá. Tome um vagabundo. Massa, né? Deixa eu pegar aqui a outra aqui. Olha lá. Pô, louco. É, tem massa o jogo. Então, esse joguinho aqui é mais antigo, galera. É de 2014, se eu não me engano. Mas eu vou deixar aí na edição. Certinho, tá? Os requisitos mínimos aqui também não são... Não exigem tanto do hardware. E é uma opção legal, né? São games bacanas que também dá pra gente estar curtindo com esse nível de hardware aqui. Isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente tá agora com o BF3. Aberto aqui. Deixa eu pegar aqui e diminuir a minha sensibilidade do mouse aqui. Bonito. Configuração de vídeo. A gente tá com os gráficos em qualidade baixa. Resolução 1366x768. Fullscreen, tela cheia. V-Sync desligado. Então, a gente tá vendo o máximo de FPS que o game, que o hardware consegue nos trazer aqui, tá? O game é bonito, é bacana também. E a gente tá tendo aí... Começar a contar as médias de novo. 33 FPS atualmente. Consumindo ali 99% de uso da GT820M. 83 graus. Tá bem mais quente. O bloczinho é bem mais baixo, mais antigo. O VRAM consumindo muito pouco no game, né? Mais antiguinho também. É um jogo lá de 2011, se eu não me engano. Deixarei aqui também na edição a data desse game. Vou dar uma agachadinha. Beleza. Já peguei o cara aí. Bandidagem não tem mais aqui, ó. Ok? Haha. Vou pegar aqui a minha. Olha lá. Bandidagem não tem mais aqui, ó. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí. Já deu pra ter uma ideia legal do desempenho, o poder de fogo do notebook desses aí, né? Poder de fogo, ui. Notebooks mais novos aí, que contém as placas MX150, já são placas com memória GDDR5, tem um nível de... tem um poder gráfico maior, então vão trazer experiências melhores das quais a gente viu no vídeo de hoje, beleza? Pra tarefas como navegação na internet, edição de textos e tudo mais, essa parada de office sem trabalho, né? Esse notebook tira de letra realmente e não tem nenhum problema quanto a isso, né? A parte dos games ali que tá sendo o maior limitador e a gente pode estar jogando esses games aí. Paladins também, que é um jogo mais leve, atual. LOL, né, galera? LOL eu queria testar, mas, pô, dispensa, eu acho, que testes aí porque roda sem problema nenhum. Mas é isso aí. Se curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tem meus vídeos todos os dias. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e valeu! E aí